Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Eduardo Ribeiro. Professor, por que na sua época a virilidade e a força pessoal era aquilo que os jovens buscavam? Como aquele rapaz que o senhor mencionou, de 13 anos, que sustentava a família. E outras pessoas estão preocupadas com a estabilidade, havendo quem se acovardou ao ponto de aos 40 anos ainda vivendo com os pais e às custas dos mesmos. Olha, a única pista de resposta que encontrei para isso está no livro do David Risman, A Multidão Solitária, em que ele compara, vamos dizer, as várias estruturas de personalidade que são necessárias para você sobreviver em diferentes etapas da vida social, conforme as transformações econômicas. Ou seja, a situação econômica e social não produz as personalidades. A personalidade se desenvolve por milhões de fatores diferentes. Fatores familiares, cósmicos, históricos, etc. Não dá para você associar diretamente uma coisa ou outra. Mas a sociedade seleciona as pessoas que ela favorece. E o fato é que o tipo de organização econômica altamente burocratizado, que se desenvolveu no mundo inteiro nos últimos 40 ou 50 anos, favorece o tipo de pessoa submissa, sem iniciativa pessoal, e, sobretudo, volúvel, que se adapta rapidamente à moda. Você lança uma moda hoje, no dia seguinte todo mundo tem que aderir àquilo, como se fosse uma coisa de coração. Isso quer dizer, o sujeito mudou de ideia ontem, mas ele se impregnou daquilo de tal maneira. A semana que vem vem outra moda, ele se impregna daquilo também profundamente. Então são pessoas volúveis, sem substância própria. Isso é o tipo que hoje é favorecido. Porque a própria rapidez da evolução da economia produz do dia para a noite mudanças de critérios, de valores, etc. E precisa que as pessoas se adaptem rapidamente a isso. Mais ainda, a administração globalizada precisa disso mais ainda do que a indústria. Então, como são essas pessoas? Aí é a questão da sobrevivência dos mais aptos. Quer dizer, qual é o mais apto a sobreviver nesse meio? É justamente o mais inapto. Quer dizer, é o sujeito mais plástico, mais amoldável, mais vazio, mais oco. Ele é favorecido. E só quem conserva, vamos dizer, força pessoal, poder e mando, são os chefes do processo. São eles os únicos que têm direito à virilidade. Os outros, tudo tem que ser capado. Pergunta se não tem algo a ver com comida. Pergunta se não tem algo a ver com comida. Deve ter, porque nos Estados Unidos dizem que a taxa de testosterona hoje é 50% do que era 30 anos atrás. Tem que ver com comida, tem que ver com medicamentos. Tem que ver com as aplicações de flúor nos dentinhos das crianças. E assim por diante. Mas tudo isso é o quê? São decisões que alguém tomou e que são aplicadas. Por exemplo, agora não tem o negócio do índex alimentário? Quer dizer, o órgão da ONU querendo selecionar e decidir tudo o que a humanidade inteira vai comer. Só pode comer assim, 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 assim. Códex alimentário, não é índex. Códex alimentário, né? Então, procurem informação sobre códex alimentares e vocês vão ter ideia de até que ponto a engenharia social cria essas situações. Ela não pode infundir nas pessoas, na personalidade, mas ela pode selecionar. De tal modo que aqueles que não se enquadram acabam sendo deixados pelo caminho porque ficam muito solitários. Então, só sobrevive aquele que quando for deixado solitário, diz, opa, graças a Deus, agora não tem mais ninguém para me encher o saco. Mas a maioria não, a maioria é quebrada. Então, vamos dizer, os mais fortes são quebrados no meio, e os mais fracos já estão quebrados. Então, o que você tem que fazer? Tem que ser mil vezes mais forte do que era para ser antes. Aí você sobrevive numa boa. Agora, se você tem... O ser humano, naturalmente, ele quer afeição. E quer afeição e não recebe suficientemente em casa. Não é isso? Tem alguém que chega para você e diz, olha, minha mãe foi a melhor mãe do mundo, me carregava no colo, fazia tudo o que eu queria. Dizia o dia inteiro, meu filho te ama. Quantas pessoas assim? Eu digo, a minha mãe foi assim. Me deu muito mais do que eu merecia. E o homem que acabou me criando, cuidando da minha educação, que foi meu padrinho de batismo, o Leroy Vá Marques Torres, era o homem mais gentil do universo. Não havia nada que eu pedisse para ele que ele saísse correndo para fazer. E, ao mesmo tempo, eu respeitava assim como se fosse o Papa. Então, eu fui afortunado, eu não tenho nada para reclamar da minha família. Mas a maior parte das pessoas tem. Então, quer afeição e não recebe em casa. Onde você vai procurar? Você vai procurar na rua. Então, você quer que todos os seus colegas te amem, que o público te ame, que o seu patrão te ame, e eles também não vão te amar. Está certo? Então, você vai virar um carente afetivo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar uma pessoa que gosta de você, e você devolver o amor a essa pessoa, uma, duas, três, quatro, pouquinhas, né? E dizer, eu amo essas pessoas, e todo o amor que eu vou receber na vida, virá delas. Ninguém mais vai gostar de mim. E está bom assim. Eu já fiz essa decisão mais de 40 anos atrás. Minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, meu cachorro gosta de mim, meus amigos gostam de mim. Acabou, não precisa mais ninguém gostar de mim. Isso é mais do que eu mereço. É só você entender isso. Por que haveriam gostar de você? Então, você pega aquelas poucas pessoas e se contente com o que elas lhe dão. E não busque amor de mais ninguém. Essa é uma boa solução. Para você ficar mais fortinho, né?